João é motorista por aplicativo, roda 400 quilômetros diariamente e consome um tanque de combustível por dia. Com a gasolina custando mais de 5 reais o litro, decidiu trocar por etanol. Se eu colocava 30 reais de gasolina, acaba rapidinho. Agora eu tô mudando pra álcool, né? Vou fazer o teste com álcool agora. O etanol pode ser uma alternativa pra quem quer fugir da gasolina que de janeiro pra cá acumula um aumento de 22% nas refinarias. O problema é que mesmo mais barato, atualmente só compensa abastecer com combustível em 5 estados. Além de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. São justamente os estados que concentram a produção de etanol no país. Em outras regiões é pelo transporte. Quando você faz essa logística de ter que transportar, o frete acaba encarecendo também no preço do produto final. Para saber se compensa abastecer com etanol, é só fazer aquela velha conta, dividir o preço do produto pelo preço da gasolina. O resultado da conta precisa ser menor que 0,7. O economista, especialista no setor sucro-alcooleiro, destaca que o etanol se tornaria mais competitivo se não tivesse que passar pelas distribuidoras de combustíveis, como acontece atualmente. Se fosse entregar diretamente nos postos de gasolina, seria muito mais vantagem. O custo desse álcool seria bem mais barato. Com certeza você teria um custo bem menor se fosse liberado pra que os usinas pudessem negociar com postos de gasolina direto. Renan também é motorista por aplicativo e substituiu a gasolina pelo etanol, apesar de ter notado que o produto está mais caro. Não dá pra entender se são dois produtos distintos. Mais um aumento pra conta do consumidor e mais um aperto no bolso de quem depende do carro para trabalhar. Às vezes você sai de casa pedindo adeus pra ser uma corrida no dinheiro, pra não pegar uma corrida no cartão, porque você não tem dinheiro pra abastecer o seu veículo. Às vezes seu carro tá na lona, o pneu, porque você não tem dinheiro, a conta não fecha. É realmente o que eu quero entender.